Música Salve rapaziada, Razuca aqui com o Deijo Atari e os animais doentes de Jurassic World Tô aqui no parque Jurassic World e vamos encontrar aí, tratar o último, ó lá, já tô com 9 barra 10 O último animalzinho doente que está aqui no Petting Zoo Petting Zoo Beleza, a garota aqui tá pedindo ajuda, vamos ajudar então A gente tem que encontrar um pãozinho, uma maçã e uma cenourinha, vamos lá Ó, aqui já tem uma equação pra gente resolver, vamos ver se o Sr. DNA tem a manha Tem Se você não tiver o Sr. DNA, você pode usar... Ah, já resolveu, eu tenho um bloco de resolução rápida Se você não tiver o Sr. DNA, você pode usar o Ian Malcolm Ou o outro que tem esse... Essa manha de resolver as equações, beleza? Aqui tem uma cerejinha Vamos rastrear aqui Eu gosto de usar o Sr. DNA porque ele é mais... Ele é um personagem mais completo, né? Ele tem várias habilidades Então acaba sendo muito rápido usar ele Tem pouca coisa que ele não faz Tipo isso aqui, ó, que a gente precisa da L Pra regar a plantinha aqui Vamos ver se vem mais uma... Eita, planta carnívere Nossa, como dá dinheiro, ó E aqui tá a maçãzinha Agora falta a cenoura Deixa eu ver Aqui não tem nada Vamos quebrando isso aqui Será que isso aqui tem que consertar? Eu acho que não é isso, né? Mas não custa... Ah Dá pra consertar sim, vamos ver Yes Acho que esse é o que faltava, né? E tá aí agora Todos os animais Doentes Todos os dinossauros doentes Estão tratados Olha ali no cantinho inferior Conseguiu uma conquista Uma conquista na Steam Que da hora a vida, véi Beleza E tá lá 10 barra 10 Agora faltam só 15 bloquinhos de... De ouro E alguns mini kits Que a gente vai vendo aí No decorrer, beleza? Bom Eu não sei Como é que ficou a cronologia Dessa parada Mas a seguir então Como os mini kits Estão indo a hora Ao mesmo tempo A seguir então A gente já vai pro vídeo Né? De personagens E de Veículos também Logo logo A gente vai chegar já No 100% do jogo Aí vai ser Aí vai ser festa do peão, né véi? Firmeza Muito obrigado Você inscrito no canal Você que não é inscrito Se inscreva Porque o Deus do Atari É o maior canal Em língua portuguesa De jogos Lego Tem tudo lá Dá uma conferida no canal Tudo que você tiver De dúvida De como pegar Mini kits Como desbloquear Aquele personagem Como pegar aquele dinossauro Você encontra tudo Lá no Deus do Atari Valeu? Vou correr aqui Que eu vou assistir O show do Mosasauro Lá e depois Nós troca ideia Valeu rapaziada Tchau Tchau Tchau